Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando e desligando a função de perguntar sempre Quando você for utilizar a localização do seu celular dentro do aplicativo Lodge Renier Então se liga no vídeo até o final que eu vou estar mostrando como você desativar essa opção Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Logo após ter vindo até as configurações, você vai apertar em app ou então aplicativos Dependendo do modelo do seu dispositivo Em seguida você vai procurar aqui dentro, apertando em ver todos os aplicativos pelo aplicativo Lodge Renier Vai selecionar o aplicativo logo após ter encontrado Selecionou aqui o aplicativo, você vem até a opção de permissões E dentro de permissões você vai vir até em localização Selecionou a opção de localização, vai ter permissão para acessar a localização Você vai colocar permitir durante o uso do app E a partir desse momento que você colocou o permitir durante o uso do app Já vai estar desativando a função de perguntar sempre dentro das configurações Do aplicativo Lodge Renier para ativar a localização Então é uma configuração muito simples de você fazer, sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se não for pedir demais se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E até a próxima galerinha do canal